A Universidade Federal do Maranhão começou suas atividades no município de Chapadinha em 1981. A chegada do campus da UFMA, região, representou novas possibilidades para o cenário socioeconômico local. Atualmente, o campus oferece quatro cursos de graduação, sendo eles agronomia, ciências biológicas, engenharia agrícola e zootecnia. Oferece também dois mestrados, ciência animal e ciências ambientais. Estimulando a comunidade acadêmica, a pesquisa e a inovação, o campus de Chapadinha se destaca na atuação e no desenvolvimento de vários projetos. A Universidade cumpre o seu papel como instituição de ensino superior, atuando de maneira significativa na formação qualificada de recursos humanos. A Universidade Cumprida